Aqui o posto cidadão, aberto o posto da Torque Versanga, de boa. Olha aqui. Tá vendo? Tem o tempo todo evoluído, todo sinalizado, faixa de pedestre, quebra-mola. Aqui é o posto cidadão. A rua Ayrton Senna, outra obra aqui. Vamos passar a ver agora na Praça Clóvis Bidal. Aqui é... Chegou no... Não me lembro o nome dessa rua aqui. Mas aqui é conhecido como... Pracinha das Crianças do Rio de Janeiro. É a Praça Clóvis Bidal. Olha... 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 Aqui, olha... A loja de Eze está fechada. Uma loja fechada, outra... Aqui é a Praça Clóvis Bidal. Olha... 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 Olha aqui, olha... Ponto de carro pra Garimins ali, olha... Olha... Olha o irmão Paulo ali, olha... Olha, como ficou bonito essa traça aqui, olha o irmão Paulo ali, o homem do Kauai, olha o homem do Kauai aí gente, olha, Paulo Mottax aí, olha o vizinho do Zambu, tudo bom, segue o cara lá que ele é Kauai aí, olha, é ele mesmo, é o Paulo Kauai aí, você está bom, né, quer viajar, chama o irmão Paulo, é verdade, você está bom, né, fica com Deus, eu vou por aqui, amém, olha, aqui o ponto de Mottax, aqui a Secretaria de Saúde subindo aqui, Kauai, eu vou dar sequência até o hospital, aqui é o girador, olha, olha aqui, eu acho bonito esse prédio ali, olha, o prédio ali, olha, olha, ali está sendo construído onde era a antiga Pró-Mar, está sendo construído em escola técnica, em breve nós vamos lá fazer a filmagem da inauguração da Secretaria de Saúde, padaria de jornal, e por aqui gente, a gente segue até, vamos seguir por aqui, sentido hospital, hospital de canhotinho, essa aqui, aqui é a rua Benjamin Constant, seguindo aqui em frente, vai sair na antiga Mucurinha, e aqui a gente vai dar sequência, sempre do hospital, ali já, na frente ali, em 100 metros, hospital, olha aí Tijé, essa casa do criador aí, olha, da sua sobrinha aí, está fechado hoje, e vamos por aqui, olha, aqui é, se eu não me engano, é, rua José Ferreira, se eu não me engano, se eu não me engano, aqui o sindicato dos trabalhadores de canhotinho, fica nesse prédio aqui, olha, farmácia da, farmácia da, farmácia da prefeitura, vigilância de saúde, e esse prédio aqui, olha, 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 olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, aí capitão Hamilton, aí, você está bom, a garotado hoje é aniversário, fecha na cidade, está dando uma voltinha mais menina, uma voltinha com o garotinho aí, valeu, vai com Deus, Aqui fica, tchau, eita doido, aí é doidão, aqui ao lado direito fica o hospital do nosso município, a unidade hospitalar, a unidade hospitalar aqui, e os condutores ali, olha ali, Júnior, Claudemar e Edgar. Felipe, ô bonitão, está fazendo o que aí, olha o bonitão aí. Vereador, estou prestando um patrocínio seu, depois a gente vai conversar, vai ter uma festinha das crianças. O senhor está bom meu filho? Aqui é a unidade hospitalar de Canhotinho, olha. Aqui é, se eu não me engano o nome dessa rua é, José Ferreira, sei lá. Para que eu esqueça os nomes, é muito nome na cabeça, gente. Aí a gente vai entrar ali, vamos dar sequência até ali. João Ferreira, José Ferreira Leite, se eu não me engano. Aqui é o cápsula, olha. O cápsula fica ao lado do hospital, olha. E aqui em frente segue a rua, e a gente vai entrar aqui, olha. Olha. Aqui, olha. Eu nunca tinha gravado essa rua não aqui, olha. Segue até o craje lá em cima. Hoje é feriado em Canhotinho, olha. O varredor não varreu, mas porque hoje é feriado. Bem, gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Quem gostou, deixa o like, compartilha. Se inscreve lá no canal. Quem não é inscrito, não paga nada, é de graça. Valeu? Bom dia a todos, até o próximo vídeo.